Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Para quem ainda não me conhece eu me chamo Leonardo Campos e esse é o canal BPV. Hoje eu quero te dar uma dica aqui muito bacana que vai melhorar o desempenho do seu computador para você jogar, para você renderizar vídeos ou para fazer qualquer outro tipo de tarefa. Para isso eu apresento aqui para cada um de vocês o programa Core Parking Manager. Esse programa ele faz aí um gerenciamento nos núcleos do seu processador. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, você vai baixar ele aqui compactado, é só você descompactar, vai te dar essa pastinha aqui. Dentro da pasta vem esses dois aplicativos, mas é a mesma coisa, pode usar qualquer um dos dois. Vou usar aqui o primeiro, não precisa executar como administrador, então aqui está a interface do programa. Deixa eu explicar para vocês. Aqui é a frequência do meu processador, que é 2,70 GHz. O número de núcleos que tem o processador, que no caso são dois, que o meu é um dual core. E aqui a velocidade máxima dos núcleos, que está em 100%. Então isso mostra aqui pessoal, que o meu processador, ele está funcionando em 100%. Ele está utilizando os dois núcleos e está funcionando em 100%. Agora, pode ser que no seu, principalmente se você tem um processador com mais de dois núcleos, pode ser que no seu esteja uma numeração menor aqui, como eu botei aqui agora. Isso mostra que alguns núcleos aí do seu processador estão estacionados, não estão funcionando. E não é defeito, tá? É um processo que o Windows tem, principalmente para processadores com mais de dois núcleos. O Windows ele identifica que você está usando pouco processamento e ele simplesmente ele para alguns núcleos aí. Esses núcleos eles ficam estacionados. Só que esse sistema ele não é tão inteligente assim. Então pode ocorrer muitas vezes de você, por exemplo, estar jogando, que isso aí requer muito processamento, e você abrir o programinha aqui e ele não está utilizando os 100%. De repente vão estar aí alguns núcleos estacionados sem funcionar. Para resolver esse problema, qual é o conselho que eu te dou? Primeiro, baixa esse aplicativo. Ele é executável, não precisa você instalar no seu computador. E sempre quando você for fazer alguma coisa que requer bastante processamento aí, você abre aqui o programinha antes, aí você coloca esse botão aqui de deslizante para 100% e dá aqui um Apple. Ele vai aplicar. Aí você dá OK e veja aqui que a velocidade máxima agora está usando 100%. Essa versão aqui não precisa nem você reiniciar o computador. Então você fez isso aqui, basta você fechar e utilizar aí o seu jogo, ou renderizar, ou fazer qualquer coisa, utilizando aí o 100% do seu processador. Deixa eu te pedir uma coisa aqui. Bota aqui nos comentários quantos núcleos tem o seu processador, tá? E depois que você abrir o programinha, aí você veja aí qual a porcentagem que estava utilizando, tá bom? Deixa aí nos comentários que a gente vai gostar de saber. E não esqueça também, pessoal, de deixar aquele like bacana nesse vídeo aqui para ajudar. E você que ainda não é inscrito aqui no canal BPV, não perca tempo, se inscreva em nosso canal. Nós temos novos vídeos de segunda a sábado, sempre às 8 horas da noite. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e como sempre nos encontramos no próximo vídeo. E aí